Eu sou do Mário Quando eu entro o povo grita Meu alazão se agita E nós botamos pra quebrar Toco boiada de janeiro a janeiro Junto com meus companheiros Meu destino é viajar Toco boiada de janeiro a janeiro Junto com meus companheiros Meu destino é viajar Com a morena e a loirinha do meu lado Faço meus versos rimados Com uma garrafa na mão Sou um vaqueiro Por rodeio apaixonado Deixo aqui o meu legado Eu sou filho do sertão Com a morena e a loirinha do meu lado Faço meus versos rimados Com uma garrafa na mão Sou um vaqueiro Por rodeio apaixonado Deixo aqui o meu legado Eu sou filho do sertão Sou um vaqueiro Por rodeio apaixonado Deixo aqui o meu legado Eu sou filho do sertão Eu sou do mato Sou filho de boiadeiro Me chamo cabra da peste Por este país inteiro Em cada festa de rodeio Que eu faço como a loura e a morena Vou fazendo um regaço Lá na arena Quando eu entro o povo grita Meu alazão se agita Aqui nós bota pra quebrar Toco boiada de janeiro A janeiro Com meus companheiros Meu destino é viajar Toco boiada de janeiro A janeiro Com meus companheiros Meu destino é viajar Com a morena Com a morena e a loirinha Do meu lado Faço meus versos rimados Com uma garrafa na mão Sou um vaqueiro Por rodeio apaixonado Deixo aqui o meu legado Eu sou filho do sertão Com a morena e a loirinha Do meu lado Faço meus versos rimados Com uma garrafa na mão Sou um vaqueiro Por rodeio apaixonado Deixo aqui o meu legado Eu sou filho do sertão Sou um vaqueiro, um rodeio apaixonado Vejo aqui o meu legado, eu sou filho do sertão